Bom dia, família! Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Quarta-feira aí, pessoal, ligado na TV, que hoje tem jogo. Espero que tenham gostado da dica do sanduíche aberto. Ficou muito gostoso. Eu experimentei um pouquinho do recheio, que é macio. Não peguei a crostinha do pão, não. Bom, vamos ver se vai dar hoje Brasil nesse jogo, gente. Hoje ainda de manhã aqui, eu e ele já metemos a mão na massa. O que a gente fez? Finalizamos a coluna, a muralha aqui, para colocar concreto, rechear as placas de concreto, tinha que colocar cimento dentro, né? Então, finalizamos hoje. Demorou um pouquinho, né? Porque muitas coisas aconteceram no decorrer desse tempo. E finalizamos hoje. Vamos esperar secar, porque amanhã vai chover. Então, a gente quis acelerar hoje. E o tempo, na verdade, olha, está bem nublado, ó. Com nuvens aqui. Na verdade, hoje mesmo vai chover às 9 horas da noite. Já deu previsão de chuva. Então, até lá, já secou isso aqui. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, é a parte onde a gente já tinha feito e hoje nós fizemos daqui até lá. Ali já é vizinho. Ali a gente já não pode mexer, certo? Então, finalizamos. Aqui tem bastante árvore, gente. Faz uma sombrinha gostosa. Faz uma sombra gostosa. E aqui é o lado que também já secou. Que a gente fez mês passado. E ontem, gente, eu passei por um caminho diferente e quis gravar para vocês sobre como é a torcida, como que o pessoal aqui está nessa época de Copa, como é que o pessoal está torcendo pelo seu país. Então, vou mostrar essa curiosidade para vocês. É bem diferente da nossa cultura brasileira no Brasil. Não tem vovuzela ao redor das casas. Mas, obviamente, se você for num bar, se você for perto de lugares que estejam projetando jogos para o público, vai estar uma festinha. Deve ter alguma coisa. Não que eu tenha visto ou tenha rido, mas... Meu marido falou que em bares, as pessoas se reúnem em bares para assistir os jogos. Tanto de futebol, o que a gente conhece, tanto futebol americano ou qualquer outro tipo de jogo. O hockey também é muito... o pessoal vê muito aqui. Mas, vou focar essa parte de como o pessoal faz a torcida aqui. Não tem nada de novidade, assim, de muita animação não, sabe? O pessoal é bem tranquilo aqui. Vou mostrar para vocês. Espero que gostem. Estou aqui de novo no meu dia a dia e as curiosidades dos Estados Unidos. E hoje eu vim mostrar para vocês que eles são patriotas, né? E eles valorizam muito o país. Eles comemoram com muita festividade o 4 de julho que está chegando aí. Vou mostrar para vocês um pouquinho de como é a festa de 4 de julho aqui na minha cidade que a gente está. E nós estamos na época de Copa também, né? Eu sei que no Brasil é uma festa e é vovuzela para todo lugar, bandeirinha para todo lugar, muita gritaria, fogos. E aqui, gente, eles gostam muito de futebol, que é aquele futebol americano. O nosso futebol normal, né? Que a gente conhece como nome de futebol, para eles aqui chama soccer. Só que eles não têm muito essa cultura do nosso futebol, né? Que a gente gosta mais aí. Eles são... é outro tipo de futebol. Aquele futebol jogado com a mão. Mas, enfim, como aqui é um país que abre as portas para muitas pessoas de fora, no sentido de ter muitos moradores, né? Eu sei que vai ficar complicado eu falar isso, mas eu não quero chegar nesse ponto de comentar sobre imigração aqui. Não é o caso. O caso é que aqui realmente vivem pessoas de vários países e a quantidade é absurda. Então, eu quero mostrar para vocês como essa época de Copa, como é que eles estão vivendo essa experiência aqui. Aliás, como eu estou vivendo essa experiência de passar uma Copa aqui. Na minha cidade tem imigrantes e, por acaso, eu vou mostrar para vocês um especial. E, assim, eu não ouço fogos de artifício. Eu não ouço gritaria. Por causa que eu acho que cada um comemora de uma forma diferente. Mesmo ele jogando o futebol deles na época mais agitada, na época, por exemplo, da fase final, você não ouve gritaria. Não tem. Não tem panelaço. Não tem essas coisas. É um silêncio. Parece, assim, você não vê nem pessoas andando na rua, gente. Mas, quase, porque aqui todo mundo é carro. Carro, 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 carro. Não é assim. As coisas não são perto. Tudo é longe. Você tem que dirigir 20 minutos. Você tem que dirigir meia hora. E o dirigir 20 minutos, meia hora, sem trânsito. Direto. Em autoestrada, sim. Entende? É bem diferente da nossa idazinha ali no mercado, na Quitanda. Faltou um leite. Vou lá comprar um leitinho a pé. Sabe? Não tem isso aqui. Não tem. E a intenção do vídeo é falar sobre como é que eles... Como é que eles... Como é que eu vou me expressar? Transmitem que estão torcendo por um time, como eles transmitem. Estão apoiando um movimento, está apoiando algo que a família que está morando nessa casa acredita em. Por exemplo, essa casa aqui, olha. É assim que eles fazem. Colocam a bandeira do lado de fora. E só. Não tem balão, não tem nada escrito, nada. Bandeira. Vou mostrar adiante outros... Outros símbolos, outras bandeiras que eles simbolizam estar apoiando. E eu vou ver se eu acho mais. Ó. Olha um especial que eu vou ter que parar aqui. Para mostrar para vocês. Tô com vontade até de bater na porta. Cadê? Ué. Aqui, gente. Tem brasileiro aqui, meu vizinho. Quer dizer, meu vizinho que eu não conheço. Que eu já tô dez minutos da minha casa. Para você ver. Tem brasileiro aqui, gente. Ah, é muito legal. Tô quase ali, gente. Tocando campainha. Mas é uma coisa que não se faz, sabe? Aqui. É. Cultura daqui é bem diferente. Você não se mete na vida do outro. Você não... Sabe? É cada um na sua. É... Quando eu cheguei... Na vizinhança, né? Onde a gente tá morando. E... Eu comecei a dar bom dia para as pessoas. E o meu marido. O que você tá fazendo? Aqui a gente não dá bom dia. Aqui a gente não dá bom dia para as pessoas assim, não. No Brasil, você cruza, né? Você fala bom dia, bom dia. Não. Ó. Bandeira americana. Bandeira americana. Vamos lá. Porque tá chegando o 4 de julho aí. Estão colocando as bandeiras para fora. Quatro casas aqui já com bandeira. Tem mais lá na frente, gente. Tem mais lá na frente, gente. E... Não que nós... Não que nenhum nativo seja patriota, né? Mas é... Mas é... São as culturas que eu tô querendo dizer que são diferentes. Realmente, você consegue... Realmente, você consegue... Você morando e vivendo. Passar férias é diferente. Porque passar férias, você vai para um lugar... A não ser que você tenha família, né? No país que você esteja visitando. Mas é difícil você sentir... Como as pessoas vivem se você não passa um tempo muito grande... Nesse local. Ai, viajar é bom, né? Conhecer outras culturas é bom. Eu adoro. Não sei se... Estão de acordo. Cadê? Deixa eu procurar. Tem mais uma frente. Espera aí que eu vou desligar. Senão acaba o meu... É, gente. Vão se animando aí para assistir o jogo. Aqui, gente, nós temos a da Itália. Da Itália com os Estados Unidos. E esse aqui, gente, explicou tudo numa bandeira só, né? Para quem não sabe, essa... O arco-íris, né? É... São pessoas... GLS, não é que falam? É, apoiando os gays. E essa outra aqui, gente... Ela está embolada, mas é... Na Inglaterra. Né? A bandeira da Inglaterra. Então... As pessoas de países diferentes acabam colocando sua bandeira. Essa aqui, dos Estados Unidos mesmo. Essa aqui também, gente, na esquina. Com bandeirinhas... Com bandeirinhas... Quiser. Na sua casa. Olha esse carro, gente. Bem diferente, né? Bem daquele estilo antigo aqui. Que barato. Eu acho legal. Meu marido é apaixonado por esse tipo de carro. Carro das antigas. Eu queria falar para vocês que, desde muito tempo atrás, né? A gente sabe que a bandeira significa muita coisa, né? Simboliza tudo. Por exemplo, naquelas épocas de guerra, você levantava a bandeira branca, simbolizando trégua. Simbolizando que você queria paz, que você chega, você não queria mais continuar com aquilo, né? Com aquela guerra. O símbolo de trégua. Então, continua por aqui, assim. Aqui, gente. Aqui na frente, olha. Um carro com uma placa diferente. Eu já tinha mostrado em outro vídeo. Mas vocês estão vendo outra placa aqui. Uma verde e branca. Essa é da Flórida. Vou mostrando, misturando as coisas nos vídeos. Porque meus vídeos são... Falo a respeito do meu dia a dia. Não em assuntos específicos, né? Mas aqui, ó. Já é parte comercial, gente. Não tem mais bandeira. Vou ver se mais pra frente, em residência, a gente consegue mais alguma coisa. E essa outra aqui, gente, ela tá embolada, mas é da Inglaterra. Né? A bandeira da Inglaterra. Então, as pessoas de países diferentes acabam colocando sua bandeira. Essa aqui, dos Estados Unidos mesmo. Essa aqui, também, gente, na esquina. Com bandeirinhas. Vou parar aqui pra vocês. Vou mostrar melhor. Aqui com a bandeira dos Estados Unidos. E as pequenininhas aqui embaixo. Com manejo, ó. De ILS. Então, você coloca o que você quiser na sua casa.